Te amamos, Deus, pois Tua misericórdia nunca arralhou Estamos seguros em Tuas mãos Sempre que nos levantamos, até o nosso deitar Vamos cantar da bondade de Deus Em todo o tempo és fiel Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que temos Vamos cantar da bondade de Deus Tua doce voz Que nos guia pelas lutas Na escuridão Tua presença é real Te revelas como um Pai Bondoso amigo és Nos faz viver a bondade de Deus Em todo o tempo és fiel Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo és fiel Com todo o tempo és fiel Vamos cantar da bondade de Deus Bondade que nos cerca Nos segue até o fim Bondade que nos cerca Nos segue até o fim Nossa vida dá pra Te entregar Com toda a Te entregar Bondade que nos cerca Bondade que nos cerca Nos segue até o fim Bondade que nos cerca Nos segue até o fim Nossa virada a Te entregar, tudo a Te render Bondade que nos cerca, consegue até o fim E todo o tempo és fiel E todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tens Vamos cantar a bondade de Deus Em todo o tempo és fiel Sim, Senhor Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tens Vamos cantar a bondade de Deus Vamos cantar a bondade de Deus Vamos cantar a bondade de Deus